Eu quero ouvir seu coração Chamar por mim com emoção Sonho todo o tempo em beijar você Sentir o seu perfume me faz enlouquecer O amor é lindo Um sentimento que nos faz sonhar O amor é lindo Não importa o tempo que passa Eu quero ter você aqui Não vejo o futuro Sem você, meu bem Nada faz sentido Sem você também O amor é lindo Pode transformar o seu viver O amor é lindo Digo porque eu tenho você Eu quero ver você feliz O amor é lindo O amor é lindo Não importa o tempo que passa Eu quero ter você aqui Eu quero ver você feliz Eu sou feliz com você aqui Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você